E aí clãs, sejam bem-vindos ao canal do Café, eu sou o Renato, eu sou o Ricardo, mais uma vez com o Nova Trupo, vocês têm gostado, a gente tem gostado, certo? Hoje a música do Johann Liebert, eu vi que é um repost dele, mas é uma música antiga? Não, acho que a música saiu sem som, saiu, deu problema e repostou, entendi, enfim, ele falando aqui, ó Ah, tá, apoteose infinda, os caras, eles têm um vocabulário diferenciado, né? Sim Apoteose eu acho que é tipo, endeusar algo, é tipo isso, tornar algo deus, infinda que não tem fim Bora Bora, vamos ver Eu tô pra ler o Monstro Ajuda a gente lá, o link tá na descrição Aproveita e me segue nas redes sociais também, Instagram, arroba, smalltrupe e Twitter, smallunderlinetrupe Clã, em breve, falar pra vocês aqui, eu posso revelar? Não sei disso Em breve a gente tem uma parada muito importante pra revelar envolvendo música, talvez duas paradas É Mas é isso, vocês vão saber se tudo der certo até o fim desse mês ainda Ah, com certeza Então fica esperto, fica esperto, segue a gente aí no Instagram também, a gente tá apontando uns trechinhos de coisa Eu tocando bass, o Ricardo tocando guitarra, também outras inúmeras coisas Segue a gente lá pra ficar sabendo de tudo e lá você vai saber a novidade também Boa Esse vídeo pode conter cenas fortes, não recomendamos a pessoas... tem um acento errado ali Pessoas sensíveis ou menores de 16 anos Ah, eu sou sensível, mano É A gente tá com um volume daquela edição de luxo do Monstro É, é verdade Mas som que a gente ganha O Google define o nome Mesmo sem falar o meu reflexo grita Cara, eu vou pausar pra comentar Cara, a gente vê o que aqui? Interessante A diferença de intensidade de timbragem, né? Da projeção Porque quando ele dá esse gravisão Você vê que ele coloca muito mais pressão Tem um... um... um fry, né? Um driving fry ali E a hora que ele passa pro falsete Já vem com muito menos pressão, né? E a passagem é muito boa também Ah, outra coisa até Dá pra gente ver no próprio falsete dele uma grande diferença, né? Esse falsete é um falsete mais suave O outro, já como é bem mais agudo Ele já pega uma outra região do falsete É que depende muito da... da textura de cada pessoa ali, né? Mas... Eu ouvi dizer, inclusive, que quanto mais grave a pessoa Maior é a textura de falsete dela Não sei se procede ou não isso daí Essa é uma informação que eu ouvi, assim Pode ser, porque você tá grave Você vai pro falsete e a range é maior, certo? Sim Porque já tem um grave Então você vai pro falsete Talvez você não chegue num agudo que um cara agudo chegue Mas um cara agudo a distância dele é menor, né? Na extensão É, não sei se é exatamente isso, sei lá Deve ser Mas enfim, e a gente vê essa diferença, né? Ele, lá no começo, tem um falsete com mais pressão ainda Do que esse aqui, que é bem mais suave, né? Porque o falsete, ele é suave, né? No geral É Sob um enxoval de desdê Em um mundo vazio, só restou a minha voz Sei quem eu sou Sei O nome do que eu sou, o que eu sou Um monstro, um reflexo quebrado Um espelho Calçado de cor Contento esporádico Efêmeros traços de quem eu sou Sei O nome do que eu sou, o que eu sou Um monstro E cuida de mortos Fox Não se diferencia aqui Os monstros estavam atrás das portas Meu papel foi só saber E o mundo apresenta uma nova face A presença de um pai 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 Mas feita a minha semelhança Desse de meu futuro Pô, o nome da banda, velho Edição, tá muito foda, hein? Imagine Dragons, pô Hum Livre um pouco, mano Ah, a escritura da luta Eu ficarei E seu desejo é morte Eu matarei, eu matarei Vidas não são especiais Existem vidas de mão de Vidas são especiais Então as varei de mão de Vidas são a fonte onde o medo se esconde Só se encontrar Apenas a dor De quem ouviu falar De um ser no nomeado que precisar mudar O mundo com seu olhar profundo E ao deparar-se com o conto infantis Notou não ser tão diferente Do teu monstro e do teu passado fio E a decisão da vida Dada aquele que não mata Como mudar o mundo Prover o toque da morte É o que salva E quem me fez Vai ter que desfazer Que a poteosa enfeida Que eu trouxe pra você Sabe um bagulho que me lembrou Essa parte aí dele A dinâmica da voz Fala em reverse Aquela música Da droga Você é a droga em mim É isso? Ah sim Tá ligado? Me lembrou essa parte Essa passada pro falsete Depois ele passa pra essa voz Versão reimaginada Isso eu já imagino 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 Meu Deus Eu sou Sei O momento que eu sou O que eu sou O monstro O reflexo Quedado em um espelho Tão sádico Anteito e esporádico Efêmeros danços De quem eu sou Sei, sei, sei O momento que eu sou O que eu sou O monstro E cuida de mortes Fortes Não se diferencia aqui Os monstros Estavam atrás das portas Meu papel foi só saber O que eu sou O que eu sou É só É só É só O monstro O monstro O monstro Os monstros Estavam atrás das portas Meu papel Foi só Zabrir Legal, hein, mano? Cara, a mix Tá bem da hora, velho Porque, pô A base é mais simples, né? O instrumental Mas a voz Ela soa Muito bem, tá ligado? Um destaque muito bom Os timbres São muito ressaltados, né? Bem legal A forma como ele Trabalha a voz também, né? As dinâmicas Das técnicas Mais uma vez E a letra Cheia de palavras Difícil aí Cara, eu acho Eu acho ele Eles já são, né? Mas eles são muito promessos Assim do cenário Porque eles são muito bons, mano Eles já cresceram bastante Eles já bateram 100 mil E as views deles São absurdas Então, impressionantes Bom, cliente Então é isso Se você gostou do vídeo Compartilha, se inscreve no canal Não segue no Instagram Vou falar de novo, ó A gente tem coisas fadas Para não ter aí Vocês vão ficar malucos Vocês vão ficar malucos Vocês vão entender nada Até isso Um beijo Um abraço Falou